E aí E aí E aí Salve galera Aqui quem fala é o Tuiu Estamos aí mais uma vez do Fishing Planet No Everglades, na Flórida E hoje vou estar mostrando pra vocês como pegar o Amia Se vocês já conhecem né Lá do Rio Wood Water Começa a pegar ele lá E é isso aí Aqui também tem galera E vamos lá, vou mostrar o equipamento aqui pra vocês Vai ser esse Vara de 4,5kg Molinete de 5,5kg de frição Linha multifilamento 0,2mm Boia bombinha Anzol 2,0 Vou usar aí de isca Cortes de peixe médio, certo? Mas você pode usar o corte de peixe pequeno Porque o meu tava acabando e eu não queria sair pra comprar mais A profundidade é de 45cm Que é bem rasinho Aqui nesse spot aqui mesmo, certo? Ó Chega aqui ó Na ponta do negócio ó Arremessa ali assim ó Próximo a essas moita Aqui assim, aqui ó Aqui você vai pegar ele aí beleza? Vamos nessa Aloha E aí E aí Vamos lá. Tá aí, galera. Olha o homem aí. Um dos boi. Dois quilos e pouco. Bonito. É isso aí, galera. Valeu.